A paz de Deus, meus prezados e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, eu vejo aqui o comentário de uma nossa querida irmã, o nome dela é Gisele 5253. E ela escreveu o seguinte, Olá, estou conhecendo a CCB e senti o desejo de ser batizado. Entretanto, como ainda não conheço bem a igreja, comecei a pesquisar na internet e achei os seus vídeos. Gostaria de esclarecer uma dúvida a respeito do pecado após o batismo. É verdade que, se eu for batizado e pecar após o batismo, seria excluída da CCB? Essa exclusão se dá de que forma? Qualquer pecado leva à exclusão. Como a liderança saberá que cometi esse pecado? É verdade que não poderei nem entrar na igreja? E se me arrepender e confessar, poderei ser readmitida? É verdade que a CCB, depois de pecar após o batismo, não haverá mais perdão? A CCB oferece o rebatismo para os arrependidos? Como a liderança faz para controlar e fiscalizar a vida dos membros? Por favor, me esclareça essas dúvidas, pois quero saber onde estarei entrando. Aguardo sua resposta. Muito obrigado. Minha querida Gisele, me permita chamá-la de irmã? Me permita. Porque, veja, na congregação, você só será reconhecida como irmã depois do batismo, porque o batismo é salvífico. Uma coisa que não existe, não há batismo salvífico. Quem salva é o Senhor Jesus. O batismo não salva ninguém. Inclusive, isso é da nossa doutrina, e está até em listas secretas de ensinamentos. Que é uma particularidade que você não sabe, e a grande maioria da Irmandade não sabe. A congregação é uma sociedade secreta. E como toda sociedade secreta, ela tem os seus ensinamentos secretos, destinados somente a uma casta, um nível de pessoas. E que repassam esses ensinamentos nas pregações por meio de linguagem subliminária. Sociedade secreta? Mais ou menos, né? Se não for, está chegando lá. Minha querida, é o seguinte. Você vai vendo os meus vídeos, você vai aprender muito sobre a congregação que está no Brasil, está certo? Porque eu sou um severo crítico desta nossa preciosa e querida denominação. Não com o objetivo de destruí-la, porque isso é impossível, né? Quem sou eu, né? É para que pessoas como você, não sejam iludidas a respeito da congregação. A congregação tem valores, valores preciosíssimos, né? E eu acho que toda igreja deveria ter. Uma delas, por exemplo, é a orquestra, os hinos, o respeito nos cultos. E uma série de coisas importantes. Mas ela está, minha querida, me permite uma comparação, como aquele que perdeu a sua identidade. Você já viu um sujeito idiotado? Que ele não conhece o pai, minha mãe, meus irmãos. Não sabe quem ele é e vai para qualquer rumo. Assim está a congregação. Ela perdeu a sua identidade. A sua identidade como grupo religioso, como igreja. Ela tem um princípio muito bonito. E tem uma doutrina definida. Como os 12 pontos de doutrina da congregação que são no Brasil. Elas estão nos estatutos. Nós, eu creio que você deve compreender bem isso. A gente se reúne em torno de doutrinas, né? Não em torno de indivíduos, né? Pois é, eles já não se identificam mais com isto. Está entendendo? Isso aqui não tem a menor utilidade e o valor para eles. E muitas vezes ele nem sabe o que está dito aqui. Está certo? Então acontece de tudo. Acontece de tudo. E uma coisa importante que você não vai ouvir na congregação é a pregação do genuíno evangelho. O evangelho de salvação. Você vai aprender na congregação que você, para se salvar, você precisa praticar uma lista de coisas que você deve fazer e uma lista de coisas que você não deve praticar. Esse vai ser o evangelho que você vai ouvir lá. Um evangelho que consiste na firmeza e fidelidade. Firmeza e fidelidade no quê? Nos usos e costumes, na tradição da igreja. Estas coisas, tá? E... Boas obras. Boas obras que ninguém pratica. Ninguém leva a sério isso. Vai ser... Vão me pregar que a salvação é o batismo, que o batismo salva. E você, para só entrar na glória de Deus, você vai precisar permanecer nas fileiras da congregação até o último suspiro da sua vida. Se você se afastar, mesmo dizer que você não vai entrar. Tá entendendo? Então é um sistema religioso que salva. Quando na realidade, a nossa doutrina, o seu quinto ponto de doutrina, diz que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo. De fato, é isso mesmo. Você está vendo passar aí na tela os versos que tratam da nossa salvação. E você vai ver por 20 vezes o Senhor Jesus dizendo, quem crê em mim tem a vida eterna. Entendeu? Simples assim, quem crê tem a vida eterna. Acabou a conversa. Por quê? De acordo com as nossas crenças, que foram abandonadas, né? Que foram abandonadas. Segundo ponto, doutrina diz que Jesus Cristo é parte inerente de Deus. Portanto, a crença é na doutrina da trindade. E o quinto ponto, doutrina diz que... E o terceiro ponto de doutrina diz que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Então, se Deus está dizendo que quem crê nele, evidentemente que crer nele significa crer no que Ele disse e crer no que Ele fez para a salvação da sua alma, você está salva. Está salva. Por toda a eternidade. É isso que a Bíblia diz. É isso que o Novo Testamento diz. É isso que o Senhor Jesus ensinou. E isso é da doutrina da igreja. Mas você não vai ouvir nada disso. Portanto, eu recomendo, nessa sua caminhada cristã, entendeu? Você leia com muito cuidado o Evangelho de João. São quatro os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de João é o Evangelho da igreja. É o Evangelho desta dispensação, a dispensação da graça. Então, você deve ler com bastante cuidado o Evangelho de João e guardar muito bem guardando os versos que falam sobre a salvação de nossas almas. O que diz? Clara e indubitavelmente que se você crê naquele sangue derramado na cruz do Calvário para o perdão dos seus pecados, você está salvo por toda a eternidade. simples assim. E não somente isso, como você, na leitura dos Evangelhos, você vai encontrar cinco, oito exemplos, oito exemplos de pessoas que se aproximaram de Jesus em busca de uma cura, de um milagre. e ouviram do Senhor Jesus esta frase, a tua fé te salvou. Veja, o verbo salvar no passado. Entendeu? Quer dizer, essas pessoas foram salvas no momento até que nós não sabemos. Mas se foi um dia antes, uma semana antes, um mês antes, não sabemos porque o Novo Testamento não relata. Mas podemos concluir com certeza que foi no momento em que eles viram. Os cegos não conseguiram ver, mas aqueles que viram e ouviram o que o Senhor Jesus dizia e creram que ele era o salvador da humanidade. No momento em que eles viram e creram, eles viram e creram no Senhor Jesus, eles foram salvos. Entende? Então, simples assim, querida, simples assim, sem batismo, sem igreja, sem firmeza, sem fidelidade, sem nada. Creu, recebeu. Creu, alcançou. Isso é, inclusive, das nossas doutrinas originais, que foram abandonadas. Tá bom? Mas você não vai ouvir nada disso na congregação. O que você vai ouvir é que se você for firme e fiel, você vai entrar no céu. Né? Se você for firme e fiel. Aí, se você perguntar pra ele, firme e fiel no quê? Eles vão dizer que é. Vão te dar uma lista de coisas que você deve praticar. E uma lista de coisas que você não deve fazer. Por exemplo, pras mulheres, né? Não cortar as contas do cabelo. Não usar uma bermuda. Não usar uma blusa sem manga. Né? Não usar uma calça feminina. Ter cuidado com as joias. Não usar pintura. Alguns lugares não vai poder se salvar nem o pelo na perna. Tá? E é evidente que isso não é o evangelho. Para os homens, né? Esqueci de dizer, né? Para os homens. Não pode usar bigordão. Não pode usar barbicha. Não pode usar costelito. Né? Não pode usar uma camiseta regata. As mulheres também não podem, né? Não pode usar uma bermuda. Só pode congregar de palitão e gravato. Mas teve um tempo que não podia nem usar desodorante. Quer dizer, você não conheceu esse tempo pela sua fotografia. Você deve ser bem jovem, né? Mas eu que sou lá, bem lá para trás, né? Teve um tempo quando começaram a inventar o desodorante. Você não podia usar desodorante. Você passava o desodorante e entrava na igreja o porteiro. Sentiu o cheiro e já falava para alguém. E a pregação vinha. Irmãos, nós não podemos. Nós temos que ter um bom cheiro de Jesus Cristo, né? Tá entendendo? Então, são firmezas em uns e costumes, entende? Bem, você vai aprender que para se salvar é você praticar boas obras. Uma coisa que não acontece na igreja, né? Não estamos preocupados com o órfão, com a mãe solteira, com o idoso. Não há um orfanato, não há um asilo, não há aconselhamento, não há absolutamente nada. Há um servo sim, um perfeito lá, que é conhecido como a obra da piedade, mas que é uma coisa da igreja muito particular e tal. E sem a relevância que deveria ter. Você vai ser ensinado a que o batismo dele salva, que o batismo das outras igrejas não salva, salva deles. Se você precisa ser batizado por um legítimo ancião, né? Da congregação que está no Brasil, outros, o batismo em outras igrejas não vale, né? E você precisa permanecer dentro da igreja até o último suspiro da sua vida. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é... Você vendo os versos que estão passando na tela, procura aprender a respeito deles. Esse é o Evangelho. A salvação é pela fé, entendeu? E é para ser pregado a toda raça, a toda tribo, toda língua, toda nação, né? A toda criatura. O Evangelho é para ser pregado até para os índios. Que estão de bunda de fora. Entende? Não tem nada a ver com roupa, com tradições humanas, doutrinas de homem. Não tem nada a ver, nada, nada, nada a ver com isso, né? Então eu recomendo que esses versos que você leu aí, que você viu passar na tela, né? Você decore esses versos, tá? Guarde bem no seu coração. Eles vão ser de extrema utilidade para você, dentro da congregação ou fora dela. Fora dela, entendeu? Porque são a doutrina da salvação do Senhor Jesus. Compreendeu? Guarde bem no seu coração. O Senhor Jesus contou a seguinte parábola. A parábola do semeador. Que o semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram no meio das pedras, outras caíram na terra ruim. E teve outras que... Que veio as aves do céu e comeram a semente que foi semeada, entende? Então guarde bem no seu coração para que o inimigo das nossas almas não roube de você. Entendeu? Então se você decorar direitinho e guardar bem na sua mente e no seu coração. E acreditar nesses versinhos. Você toma posse da vida eterna. Tá bom? Então Deus abençoe a você, minha querida. E eu vou fazendo mais alguns vídeos explicando algumas coisas, né? Mas por enquanto eu encerro por aqui para não ficar muito comprido. E você, meu irmão, minha irmã que está vendo meus vídeos, que está entendendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? E o que a Bíblia, né? A Bíblia diz a respeito delas. Divulga meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá nas comunidades do Google+. A fim de que a nossa irmandade conheça a verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho e salve as suas almas. Se nesse trabalho, nesse esforço, conquistarmos uma alma sequer, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós seremos anjos, não cantaremos de louvores a Deus no céu e nós vamos ser ricamente abençoados. Divulguem meus vídeos e se inscrevam no meu canal. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus. Tchau.